Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandra Corrêa Farago, sou professora de alfabetização e letramento e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das concepções teóricas de alfabetização. Vamos iniciar nossa discussão falando a respeito do paradigma dos métodos. No caso, abordaremos os métodos tradicionais de alfabetização, ok? Então, vamos iniciar nossa apresentação. Então, primeiramente, nós vamos tratar, fazer uma linha do tempo aí com todas as concepções de alfabetização existentes. Então, nesse esquema que vocês podem observar, um esquema feito aí no PowerPoint, nós temos, desde o século XVIII até os anos de 1980, o Paradigma dos Métodos. Depois, em 1980, nós temos no Brasil a publicação da Psicogênese da Língua Escrita, que é uma obra que vai se configurar aí num paradigma construtivista. Posterior ao Paradigma Construtivista, nós temos a publicação de uma obra da Mary Cato, que cunhou aí o conceito de letramento. Isso foi por volta aí de anos de 1980 a 1990. Então, ela cunhou esse conceito de letramento, que também é uma outra contribuição para o trabalho de alfabetização. Nos anos 2000, nós já começamos a ouvir pesquisas que trabalham e que discutem o conceito do alfabetizar letrando. E caminhando um pouquinho, né, até 2019, nós tivemos aí a Política Nacional de Alfabetização, que é a nova PNA, que foi publicada o ano passado e já está em vigor. E nessa Política Nacional de Alfabetização, nós tivemos toda uma contribuição de evidências científicas para a alfabetização, que trabalham o arcabouço teórico da consciência fonológica. O que nós queremos dizer fazendo essa retrospectiva histórica dentro das propostas de alfabetização? A partir dos anos de 1980, no caso, com a publicação da psicogênese, nós já começamos a receber contribuições teóricas que vão sustentar a nossa prática alfabetizadora. Anterior a isso, nós temos os métodos, que são os métodos tradicionais de alfabetização, que é o que nós vamos tratar e caracterizar na aula de hoje. E aí eu quero que vocês observem que esses métodos tradicionais de alfabetização já não atendem mais as demandas por aprendizagem das nossas crianças que precisam aprender a ler e escrever de forma efetiva. Vamos lá então, começaremos então falando a respeito do paradigma dos métodos, no caso, os métodos tradicionais de alfabetização.